Jesus Ponte pra mim a sua história Abra o seu peito e abaste agora Ponte pra mim o que te aflige Quero mudar a sua história Deixem-me dar a sua vida Quero fazer você feliz Sobre o que você precisa 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 Deixem-me dar a sua história Ponte pra mim o que te aflige Quero mudar a sua história Deixem-me dar a sua vida Quero fazer você feliz Sobre o que você feliz Sobre o que você precisa Sobre o que você precisa Sobre o que você precisa Sobre o que você precisa